Música Para aqui, para aqui, para aqui Tira o pé do chão, tira o pé do chão, tira o pé do chão, tira o pé do chão Escolta o nosso coração É nossa boa cidade unida Pega a pique, pega a moto Alô Sagate, vamos com Deus Vida a cidade de Deus Vamos lá Vamos lá História de vida, viagem de mim Eu só quero é ser feliz Nós somos Maranhão, aqui é meu lugar 50 anos atrás do lugar História de vida, viagem de mim Eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz Vamos lá Nós somos Maranhão, aqui é meu lugar 50 anos atrás do lugar Foi o tempo Foi o tempo do Senhor E nos deixou a unidade Esse nome é esperança Hoje a lembrança é de passagem A enxurada me fez lembrar Dizia que as leones viriam cegar A força pela fé Me fez acreditar Aí cheguei pra reger A nova vida e me clarecer As ruas são nomes sagrados E atrás é de um povo Então, 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 então Foi a mão na massa Do peito e da massa Vencendo de plantas Arregaça as mortas Pode ir a partir A comunidade é isso aí Então, então, então Foi a mão na massa 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 Arregaça as mortas Pode ir a partir A comunidade é isso aí A busca A busca da felicidade A mulher parte´s Foi a mão na massa Foi a mão na massa Foi a mão na massa A filesher Foi a mão na massa O cinema foi garoto, faz o mundo ver a conta com a mocidade. Esse é o seu amor, é o seu amor, é o seu amor, é o seu amor. Eu sou quem é, eu sou quem é, eu sou quem é, eu sou quem é. Nós somos bastantes, aqui é meu lugar, te encantaramos, minha caminhada, história de vida, viagem. Agora vai subir! Vamos! Agora vai absorver! Vamos! Se pensar na democracia é política! Hoje o segundo é o Senhor! Do que não queixou? O Senhor é o Senhor! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Amém. 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 Amém.